Meu Deus, hoje eu só quero agradecer. A gratidão transborda em meu coração, por tudo o que você tem feito em minha vida. Agradeço pelas bênçãos, pelos momentos de alegria, e até mesmo pelas provações que me fortaleceram. Agradeço pelas pessoas que você colocou em meu caminho, pelos amigos e familiares que me apoiam. Sou grato pela saúde, pela casa que me abriga, pelo alimento que sustenta o meu corpo. Cada detalhe é motivo de te agradecer. Deus, agradeço por me guiar e me proteger a cada passo que eu dou. Pelas portas que você abre, e pelas que você fecha, sempre sabendo o que é melhor para mim. Sou grato pela sua infinita misericordia, pelo seu amor incondicional que nunca falha. Deixe o seu amém nos comentários, e espalhe gratidão. E aí E aí E aí E aí